Que carnaval você prefere, Olinda ou Salvador? Salvador, né? Salvador? Salvador. Eu prefiro Olinda, vou ser sincero. Imagina pilotar um boneco de Olinda, é igual andar de Transformer. É verdade, é isso. Fala nação nordestina, gol contra na área mais uma vez pra trazer um conteúdo muito especial pra vocês. Espero que vocês já estejam acostumados com as nossas carinhas falando sobre a melhor competição do planeta, né Gabriel? Se ainda não estiver acostumado, espero que... Senão a gente vai ser demitido, então, por favor, continue. Meu nome é Gabrielzão. Eu sou o Tavares. Então, gente, hoje nós vamos fazer o quê? Nós pegamos os jogadores mais valiosos de cada time. Agora, não achem que foi a gente que fez essa lista. A gente fez a lista, não foi a gente que avaliou esses jogadores. Porque a gente não tem capacidade de avaliar ninguém. Exatamente. Esses dados estão todos no Transfer Market, então... Vamos ver quais são os jogadores mais valiosos dessa competição maravilhosa. Vamos! Então, nós vamos começar com o Botafogo da Paraíba, que está fazendo uma ótima campanha até o momento que nós estamos gravando esse vídeo. É sempre importante pisar, porque o Angu pode ter desandado, a Maionese pode ter dado ruim. Mas até o momento desse vídeo, o Botafogo está fazendo uma boa campanha. E o jogador mais valioso do Fogão é... É o Fred, nome de craque. Crack. Tá bom? Nome de craque. E ele vale 4 milhões e meio de reais. É um jogador rodado, um jogador um pouco mais velho, mas que está com o valor de mercado ainda... Está muito bom. Está conservado. Ele com 34 anos está valendo 4 milhões. Eu aqui no auge de 2025 não valho nem metade. O Fredão foi campeão belga pelos estandardes de Edge e campeão recentemente da Copa do Brasil pelo Gremião em 2016. E um fator que eu acho que a galera está muito interessada é que ele tem nacionalidade alemã. Esse dado, inclusive, é maravilhoso. Vamos para o próximo clube, Gabriel. O próximo clube é Fortaleza. Fortaleza. Clube de Rogério Senne. Atual campeão da Copa do Nordeste. Então... A gente falou a final do ano passado, né? Foi Fortaleza e o Botafogo da Paraíba. Pô, o Botafogo da Paraíba sabe jogar. Sabe, sabe. E o jogador mais caro do Fortaleza é o David que chegou aí do Cruzeiro e vale 7 milhões e meio de reais. Está um pouco mais caro que o Fred. Está um pouco mais caro que o Fred. Até porque ele é mais novo. Ele é 10 anos mais novo que o Fred. É a contratação mais cara da história do Fortaleza. E ele, diferente do outro David, ele broca. Ele crava. Ele é o bravo. Ele é o bravo do meu leão do piscino. Não tem jeito. Ele crava muito. E ele já foi campeão pelo Cruzeiro também na Copa do Brasil em 2018. Você acha que ele vai brocar muito esse ano no Odestão, no Brasileiral, em tudo? Eu espero que sim. Até porque o Rogério Sérgio tem que continuar tendo um bom emprego. É verdade. Ele tem um ótimo emprego morando em Fortaleza, que é uma cidade maravilhosa. Não é mesmo? Você não fala que o Fortaleza não mora. Então é ótimo. Maravilhoso. Se me chamar eu vou ao Soque. Você não conhece? Chiclete com banana. Eu acho maravilhoso. Só que eu estava esperando a sua reação. É porque recentemente eu estive num bloco lá em Aracaju com chiclete com banana. Então a gente vai falar desse clube agora e deu uma empolgada. Que é do Bahia, minha porreta. Um clube maravilhoso que eu tenho muito carinho pela torcida. Que é muita gente boa mesmo. E é o seguinte. O cara mais valioso do Bahia acabou de tirar do Corinthians lá. É o Clayson, ponto esquerda. Uma das grandes contratações dos times da Copa do Nordeste. E ele está valendo a bagatela de 20 milhões de reais, Gabriel. O que você acha disso? É muito dinheiro. E eu queria deixar aqui um ponto de curiosidade. É que o Clayson, o Clayson, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Ele vale quatro Gilberts. Quatro Gilberts. Segundo o Transfer Market. Segundo o Transfer Market. E ele vale também quase três vezes o elenco inteiro do River do Piauí. Colocura, colocura. Que jogador? Que jogador? O próximo jogador eu vi muito jogar. Ele está lá no CRB. Ele é ídolo de um clube chamado Fluminense. Que é o GUM. GUM. E acabou de chegar no CRB. Crack, crack, crack. Acabou de chegar no CRB. O cara que provavelmente vai ser aí o... Quase que um líder. Vai ser um líder. Vai ser um líder. Vai ser um líder. Vai ser um líder. O GUM, apesar da idade, não está mais no auge da carreira, ainda vale três milhões e meio de reais. O GUM tem um lastro. Ele tem história para valer esse dinheiro. E o GUM é crack. Crack. GUM, bicampeão brasileiro. GUM que desistiu de ir para o Criciúma, cinco dias depois de ter assinado o contrato, para ir para o CRB. Porque ele falou, mano, Nordeste é muito melhor. Nordeste, a Copa do Nordeste é a maior competição do país. Então é para lá que eu vou. Não quero ir para o Criciúma, não. Eu quero ir para o CRB. E foi para o CRB? Muito bem, GUM. Escolha certíssima da sua vida. Agora eu vou falar de Sport. O cara que foi e voltou, eu acho que joga muita bola, eu gosto dele. Ele é um crack. Eu gosto muito dele. E estamos falando de Richelli. Richelli. O menino, o volante, o crack, vale oito milhões de reais. E vale lembrar que o Richelli foi campeão da Copa do Nordeste em 2014. Vamos falar do River do Piauí. E quem é o jogador mais valioso do River? Quem é? Quem é? Quem é? Me fala, eu quero saber. Cadê? Não estou vendo aí. É o Ana Líaz. Ele vale três milhões e meio de reais. É grana para o cara. É grana. E também é bom falar que ele vale mais ou menos a metade do valor do elenco inteiro do River do Piauí. Então é um jogador que poderia botar ele na frente. É o cara que a gente pode falar que ele carrega o River nas costas? Não. Aí eu não sei, né? Porque carregar o River inteiro deve ser pesado. É, é pesado. O próximo é esse jogador tem propriedade de falar. Jogou no fogão. Jogou no fogão. Eu estava lá no Maracanã, ele fazendo três gols, rabisqueiro. Foi artilheiro de Libertadores. Estamos falando de o Ollison. O Ollison, que em um dos seus primeiros anos como profissional, meteu quatro gols na final do Potiguar. Isso é um peso. No frasqueirão, lotado, a torcida do ABC apaixonada. Aquela coisa louca, maluca. O Ollison foi lá e meteu quatro gols. O Ollison é o cara mais valioso do ABC. Que ele vale quanto? Quanto que ele vale? Quatro milhões e meio de reais. É um cara que nunca se escondeu em nenhum momento de... Não, nunca se escondeu. Nenhum jogos mais pesados, jogos mais importantes e tal. É um jogador que eu gosto muito. Inclusive, é outro campeão da Copa do Nordeste pelo Santa Cruz em 2016. Agora a gente vai pra um lugar que... Lar do celular. Lar do celular. Um lar do celular. Vamos falar da Associação Desportiva Confiança. E tem um zagueiraço como o jogador mais valioso do elenco. E o zagueiro é o Merley. Que vale quanto, produção? A bagatela de dois milhões de reais. É outro jogador, né? É outro jogador. Você conhece. Eu conheço bem. Tamo falando de Chiesa. Chegou ele no Nautico. Chegou pra ser o cara, o camisa 9. Ele que sempre mandou bem nos tubos nordestinos. Talvez no Fortaleza. Não tem ele tão bem assim. Mas foi muito bem no Vitória. Mas foi muito bem no Vitória. E ele vale quatro milhões de reais. O cara chegou no Nautico pra ser o cara, pra ser o cara mais valioso, pra ser o mais pica. E agora vamos para o Vitória. Vitória que é o grande rival do Bahia, minha porra. Que está vivendo uma fase não tão boa. Mas que tem os seus valores também individuais. E o maior deles é Thiago Carleto. Lateral que já foi eleito o melhor do campeonato brasileiro da Série A. E ele está valendo a bagatela. Sabe de quanto, Camilhão? Seis milhões. Thiago Carleto vale seis milhões. Crack da lateral esquerda. Joga muita bola. E vai ajudar muito o Vitória esse ano. Para partir para o Rio Grande do Norte, para falar do América. E o jogador é o Lelê, o ponto esquerda, que vale dois milhões de reais. Chegou o grande craque. O grande craque. Lelê tem nome de craque, né? Tem, né? Lelê Vandowski. Lelê Onel Messi. Eu adoro. Lelê é nome de craque, né? Não, produção? É. E agora vamos direto do Rio Grande do Norte para o Maranhão. Falar sobre o Imperatriz, né? E quem é o jogador mais caro, mais valoroso do Imperatriz? Que é o grande rival do Motoclube lá no Maranhão. Quem é? Quem é? Quem é? Tem nome de craque. Tem. Que é o Adriano. É o Adriano. É o Adriano. Só que esse não é o Adriano Imperador. É o Adriano do Imperatriz. Caralho, gostei disso. O que é isso? E ele vale a baratela de 2 milhões de reais, que é um grande amigo. É. Dá para tomar uma saída. Está ali na média dos grandes jogadores. Dá, está na média dos grandes jogadores. 34 anos, também passou pelo Botafogo, passou por Internacional, foi revelado pelo Internacional Dani Moraes. No auge da vida, mas ainda valendo 3 milhões e meio de reais. Zagueirão, capita. Esse, bota a faixa e fala, meu irmão, ninguém passa aqui. Passa nada e nem pode. E agora a gente vai voltar para o estado do Ceará, para falar do meu querido vozão. Para falar o cara que me fez, em frente a 80 mil pessoas, provar que a lei do ex existe. É mesmo? Me fez provar que a lei do ex existe no jogo de Ceará e Bahia. Quem é jogador? Eu acho que é o Vinícius. É o Vinícius. É o Vinícius que fez um golaço com assistência do Rafael Soares, que é outro craque que gosto muito. Está custando a bagatela de 6 milhões e meio de reais. Alagoas. 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 Alagoas temos o time do CSA, time rico. Rico. Chega que tem bastante dinheiro. Organizado. Organizado. Só que o presidente está um pouquinho... Eles estão um pouco pistola com o rendimento dos jogadores, mas a coisa que acontece... Bastante medalhão, Márcio Araújo aí. Acabou de chegar. Mas o jogador é o Iago, que vale 5 milhões e meio de reais. A gente torce para que ele, Márcio Araújo, Rodrigo Pipão e companhia tirem o CSA dessa atual situação nesse começo de ano. É, porque já demitiu o Barbieri, já está um caos. Mas vai ficar tudo certo. Sempre fica tudo certo. Tudo com calma. E agora a gente vai para o último clube para fechar a nossa Copa do Nordeste com os caras mais valiosos, valorosos de cada clube da Copa do Nordeste. A gente vai com o Frei Paulistano, que é outro clube lá da minha terra, lá do Sergipe. Mas vale frisar aqui o quê? Não tem dados dos jogadores no Transfer Market do Frei Paulistano. Então, o Frei Paulistano, desculpa, o Frei Paulistano é um clube novo, tem menos de 20 anos e talvez por isso falte alguns dados. Mas, como eu conheço muita gente lá, eu fiz uma pesquisa para meus amigos me ajudarem a avaliar os jogadores de lá e o que mais foi falado e provavelmente é o mais valoroso financeiramente lá é o atacante Luan. Luan, craque do Frei Paulistano, moleque novo, foi artilheiro do ano passado do Sergipanão e foi campeão também do Sergipanão, então ele provavelmente é o jogador mais valioso do Frei Paulistano, só que a gente não vai estipular valor porque a gente não entende de mercado. É, óbvio, deixa para o Transfer Market, porque se a gente tiver falando alguma besteira aqui, algum valor aqui, deixa para o Transfer Market. A gente está de mãos lavadas. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreve aqui na Copa do Nordeste, vamos embora, meio milhão é logo ali, tá bom? Ó, meio milhão, quem é meio milhão, porra, Nordeste vai encher esse canal aqui, vamos para um milhão que a gente quer que essa plaquinha dourada. É, pô, essa do gol ponto já está ficando velha aqui, velho. Ah, é, já está ficando velha, falta agora a de um milhão da Copa do Nordeste, vamos aqui, velho. Beijo. Nois.